Um lugar com água em abundância, cercado pela natureza, mas que já causou muita polêmica entre os erestinenses. Problemas como a falta de água se tornaram mais comuns no final dos anos 90. E com isso a capital da amizade poderia estar se guiando para rumos em que o desenvolvimento e o futuro do município seriam incertos. A nossa equipe foi conhecer a situação atual da transposição do Rio Cravo até a barragem da Corsã em Erechim. Conversamos com o gestor responsável pela empresa no município que nos mostrou que a transposição já está funcionando. Não tem por que faltar água em Erechim, é só ligar esses motores aqui e nós vamos ter água com certeza. A gente já programou para demonstrar para vocês e já nós temos que colocar ela a funcionar uma vez por mês. Então está funcionando hoje e já de formas para a população também ficar sabendo que realmente a transposição do Rio do Cravo funciona mesmo. A obra para a transposição começou em maio de 2012 e foi concluída em novembro de 2017, contando com um sistema de adução de água por recalque, bombas e motores em pouco mais de 10 quilômetros. O restante chega até a barragem da Corsã por gravidade, percorrendo quase 6 quilômetros. Até o bairro Pessim vai por bombeamento, através do bairro Pessim, depois do bairro Pessim por gravidade. Depois que houve as duas chuvas fortes que nós tivemos aqui nessa cidade, não teve mais a necessidade de manter ligado, porque automaticamente se a gente deixar ligado esses motores aqui, nós vamos jogar a água lá na barragem para fora. Então nós não vamos utilizar essa água, não tem? Seria um gasto desnecessário. A adutora tem no total cerca de 16 quilômetros de tubulação do Rio Cravo, até a barragem no quilômetro 7, às margens da ERS 477. Um investimento de 26 milhões. São dois grupos de bombas e motores com maior capacidade de bombeamento de água bruta do estado. Teve um probleminha pequeno, um vazamento comum, né? E foi resolvido, consertado, tudo ok. Segundo a Corsã, a estação de captação do Rio Cravo tem capacidade de bombear em torno de 230 litros de água por segundo. Hoje não tem como 230, nós temos a necessidade de 370 litros por segundo na nossa cidade. Mas assim, na medida em que for construída a barragem aqui, que hoje é só um acúmulo de água através de um barramento, na medida em que for construída a barragem, já tem capacidade para abastecer a cidade de Erechim totalmente. Atualmente, a barragem da Corsã de Erechim está totalmente cheia. Sendo assim, não há o porquê se utilizar uma outra alternativa de abastecimento para a cidade. Ivo nos conta que para fazer a transposição da água, se gasta em média R$ 9 mil por dia em luz. E uma vez por mês, a estação é ligada para fazer a manutenção. A gente pode mostrar até as imagens de cima e verificar que ela está completamente cheia. Então a gente pode ver que está saindo água aqui, está cheio, o nível dela é o máximo. Não tem mais. Está chegando no máximo. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então se a gente deixar ligados os motores, vai ser dinheiro jogado fora. A água vem para cá e vai ser jogado fora. Não tem essa necessidade. Por isso que não precisa ficar funcionando direto. Exatamente. A gente tem um nível da barragem, entre 30 a 40 centímetros abaixo do vertedouro, do nível dela máximo, a gente liga a transposição do Rio do Cravo. Entendeu? Então a gente tem um limite para ela. Ela chegou entre 30 e 40 centímetros abaixo do vertedouro ali, a gente liga a transposição do Rio do Cravo. Atualmente, o barramento da transposição do Rio Cravo chega perto de 2 metros. Mas de acordo com a empresa, o local já foi projetado para ser ampliado com uma barragem de 8 a 10 metros de acúmulo. A transposição hoje já complementa. A necessidade que nós temos lá de Erechim já está complementando. Então não tem necessidade de construir a barragem. Mas se for, vamos dizer assim, assinado o contrato com o município, automaticamente no plano municipal de saneamento já existe essa possibilidade de ser construída. A Corsã vai ter que construir ela. Para que tudo isso funcione corretamente, 51 funcionários atuam diretamente na empresa em Erechim. Contando com os terceirizados, esse número chega a 70 profissionais. Um controle eficiente e munido de dados. Todo o sistema hoje é monitorado lá das estações de tratamento de água, lá no centro da cidade. Todos eles, os motores são ligados automaticamente, os níveis são monitorados automaticamente dos reservatórios, da barragem, tudo. Só existem guardas nos locais, para fazer a guarda do local, vamos dizer assim, e o restante é tudo monitorado automaticamente pelas centrais. Funciona, funciona realmente. Quem tiver dúvida, acho que agora sai da dúvida, é impossível ainda continuar na dúvida.